As maravilhas estão chegando, se não gosta sai voado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado É o bonde das maravilhas vem mandando tipo assim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim As maravilhas estão chegando, se não gosta sai voado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado É o bonde das maravilhas vem mandando tipo assim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim